A economia brasileira voltou a crescer em fevereiro. É o que mostra o índice de atividade econômica do Banco Central. Em relação a janeiro, a variação foi de 0,36%. O cálculo considera a produção estimada da agropecuária, indústria e o setor de serviços, além da receita prevista em impostos. O índice é utilizado como uma estimativa para o produto interno bruto, que é o conjunto de bens e serviços produzidos pelo país num determinado período. No Brasil, o PIB é oficialmente medido e divulgado pelo IBGE.